Foi neste evento realizado no auditório do novo CRAS com as presenças de lideranças locais, do comércio, indústria, vereadores e servidores públicos. Ricardo Bertoncelo, assessor de gabinete, detalhou cada um dos investimentos. Ao todo serão 15, totalizando 24 milhões de reais, dinheiro que vai beneficiar diversos setores. Tudo isso faz parte de um grande planejamento de obras e investimentos, onde nós temos um grande projeto de reestruturação da nossa cidade, desde investimentos na área da saúde, da educação, em infraestrutura urbana, rural, na revitalização de obras públicas, que é uma grande prerrogativa do nosso governo. De acordo com o prefeito Marciano Votre, a intenção é realizar as obras no decorrer deste ano. A maioria dos projetos já está em fase de licitação e com recursos garantidos. A maior parte vem para Vitorino a fundo perdido. Apenas um milhão e meio é proveniente de operação de crédito e financiamento e mais de 90% desse recurso é de fundo perdido, ou seja, viabilizado junto ao governo do estado, junto ao governo federal, com o apoio dos nossos parlamentares e recursos que vão transformar a realidade da nossa cidade nas mais diversas áreas da infraestrutura urbana e rural. Legenda Adriana Zanotto